Oi galerinha top, eu sou o Tuti Kids e Laurinha Kids E hoje a gente veio abrir o ombro do Lucas E abriu seu like, que é muito importante para o nosso vídeo Aperte o sininho para as notificações Vamos lá Vai, você se abre Vamos mostrar aqui para os amiguinhos a embalagem do ovo E a surpresa é uma luminária do Lucas Neto Vamos abrir Não, tem que tirar aqui, não adianta ter que tirar Tem que desamarrar o laço, peraí Tem que desamarrar, não é puxando Galerinha, se inscreve no nosso canal, galerinha, para fortalecer Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo Olha o tamanho do ovo O ovo é muito pequenininho, viu O ovo é pequenininho, galera Mas o importante é Vamos mostrar a luminária para os amiguinhos Sim Aqui está o Lucas O Jorge A Foca O Jorge A Slime A Nutella O Unicórnio A Bola O Jorge O Chocolate Um Spinner É, um Spinner Um Pony Um Like O Like aqui, ó O Boné do Lucas Neto O Cachorrinho E aqui o volume do YouTube, não é? É Espera aí A Nutella Espera aí, ó E tem que colocar uma pilha aqui, gente Ó Vem É bem Ah, vem com pilha? Eu acho que Vem Vem Ah, é bateria? É que aqui vem uma luz bem fraquinha, parece Não, é Aqui, ó Ele acendeu? Acendeu, ó Azul, ó Ele estava verde Espera aí, Laurinha Olha ele verde, ó Como está? Está de dia, não dá para ver legal, ó Mas, ó Os personagens iluminam, ó Onde? O chocolate Dá para ver a bola Dá para ver o Lucas iluminado Aqui, ó É, laminarinha Muito legal, hein, galera Dá para usar bastante Ó, o Jorge Fica bem legal ela iluminada Espera aí que vai trocar a cor, né? Ela troca de cor, né? Olha, a Pabria Ó, vermelhinha Verde Todas as cores do Aventurei É tocando É tocando, velho, igual o Arthur falou Não, não, não Tem um tempo, eu acho É a bola da verde Ó, vermelhinha Azul O 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 É Fininho, né? É Ela é bem fininha Não gostei Não gostou? Chocolate é ruim? Tchau, galerinha Até os próximos vídeos, tchau!